Rezado telespectador, Shalom! Mais um salmo para abençoar a tua alma. Salmo 104, vamos ver a primeira parte, nosso tema, a coroa da criação, o homem. Ler o Salmo 104 é como ler Bereshit 1, onde o Eterno desenvolve sua criação dia a dia. Nesse salmo, David glorifica e enaltece o poder, majestade e a chequená, onipotência, onisciência, onipresença de Hashem. Nós não conseguimos aquilatar, traduzir toda a grandeza da criação. Inicia a sua interpretação dizendo, bendice a minha alma ao Senhor. Senhor, Hashem, meu, tu és magnificentíssimo. Estás vestido de glória e de majestade. Ele se cobre de luz, como de um vestido. Estende os céus como uma cortina. Põe nas águas as vigas das suas câmeras. Faz das nuvens o seu carro. Anda sobre as asas do vento. Fez dos seus anjos, espíritos, dos seus ministros, um fogo abraçador. Lançou os fundamentos da terra, ela não vacila. Não vacilará em tempo algum. Cada texto tremendo em sua expressão, nos revelando em cada palavra o seu poder e a sua majestade. Vamos lendo, mas sentindo em cada palavra como tudo está sobre seu comando. Homem nenhum pode mudar os mandamentos que ele deu à natureza. Ela permanece em obediência total ao seu Criador. Só os homens que não O obedecem. Nós que conhecemos a Torá, a palavra do Eterno, cria em nós o temor, o reconhecimento do seu poder. Impõe respeito e submissão para aqueles que creem, para aqueles que buscam, para aqueles que acreditam. Nos convida ao Salmo a meditar nestas coisas maravilhosas e estupendas. São obras do Criador. Deus dos céus e da terra, reflita quão poderoso é o nosso Adonai, Hashem, o Eterno. Vamos reconhecê-lo e vamos manter a nossa comunhão com ele. E o que nós somos? E o que nós somos? Tchau, tchau.